Fala galera corredora, muito, muito boa noite. Começando mais aqui uma live, tá bom? 19 horas em ponto, nosso bate-papo aqui semanal, tá certo? O tema da live é a influência do piso no treino de corrida. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como o piso, como você treinar em diferentes pisos, pode te ajudar na corrida, tá certo? Então você que é corredor, corredora, você que tem um desejo de saber sobre essa relação, tipo de piso e a corrida, fica comigo até o final dessa live, porque o bate-papo de hoje vai ser show, tá beleza? Primeiro, enquanto o Instagram avisa mais pessoas, tá certo? Eu queria dar alguns avisos, tá? É o seguinte, eu não costumo muito demorar nas lives, a live dura em torno de 30, 35 minutos, alguns dias, tá bom? Então eu falo um pouco mais, só que assim, se você tem alguma coisa pra fazer, se você tá sem tempo, fica comigo porque o conteúdo vai ser reto e direto, tá? Eu vou passar aqui o conteúdo, depois eu venho revisando pra quem entrou no meio da live ali entender o início. Fala o Aide, boa noite. Então assim, fica comigo, um tema bastante interessante, esse tema foi sugestão de Júnior do grupo de corrida Eu Corro Bom Fim, que treina aqui comigo, tá bom? Que segue a metodologia da Corrida Inteligente, o Sá, ele mandou essa sugestão de tema, a influência do piso no treino da corrida. Então assim, achei interessante trazer isso daqui pra vocês, tá certo? E esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje, tá? O seguinte, antes de iniciar com o conteúdo, eu queria aqui deixar os meus parabéns mais uma vez a todo mundo do clube de corrida Eu Corro Bom Fim, que nesse fim de semana participou aí do primeiro desafio virtual realizado por eles, tá bom? Queria parabenizar todos os alunos que fizeram bonito, chegaram junto aí nos 5, nos 10K, tá? Não vou me arriscar a falar nomes aqui porque eu posso esquecer alguém e vai ficar feio pra mim, mas assim, galera, parabéns pelo resultado, parabéns pela dedicação, pelo foco durante todo o treinamento, tá? Esse resultado de ontem aí só vem coroar toda a dedicação de vocês, toda a aplicação no processo. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança no meu trabalho, tá certo? Então vamos pra cima, já tem um segundo desafio aí com data marcada. Vamos pra cima, vamos com tudo, bater mais metas aí, baixar mais esse tempo e correr sempre de forma inteligente, livre de lesão, que é isso que importa, tá bom? Mais saúde pra nossa vida, tá beleza? Vou esperar só mais 30 segundos aqui pra iniciar com o conteúdo. Fica comigo porque hoje tem indicação de livro, tá bom? Tem aquele esqueminha básico que eu sempre trago aqui pra vocês pra dar uma enriquecida na live, no conteúdo, tá? Então, vamos lá. Segunda-feira, sempre às 19h, lembrando, se você é novo aqui, tem esse bate-papo no Instagram. Lembrando que a live, ela fica salva depois no IGTV por 24h. Amanhã, às 19h, eu retiro ela do ar e subro lá pra galera da comunidade Corrida Inteligente, uma plataforma de treino que eu tenho, uma comunidade de corrida. O IG aí participa, tá voando, tá pegando os treinos lá, tá correndo bem. Fala, Lu, boa noite, tá? Então vamos lá, galera. Já deu os 30 segundos. A influência do piso no treino de corrida, tá? Esse é o tema de hoje e eu quero tratar esse tema de forma específica falando sobre a importância da variação dos pisos, né? Pra você que treina a corrida. Ou seja, o quanto é importante você estar variando os seus tipos, os seus locais de treino, o tipo de piso que você treina pra você tá correndo mais, pra você tá correndo melhor. Então eu vou trazer algumas abordagens, alguns pontos aqui pra te convencer desse quesito, tá bom? Muita gente peca nesse ponto, tá beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. Por que é importante variar o tipo de piso? Por que o piso, ele tem influência no nosso treino de corrida? Porque à medida que você faz essa variação, à medida que você aumenta o seu leque de estímulo, tá bom? Como seria isso na prática? Vamos supor, um dia você faz um treino no asfalto, no outro você faz um treino no terreno ali de terra abatida, tá? Se você mora perto da praia, você pode fazer um treino na areia da praia. E na areia da praia, nós temos aquela parte de areia um pouco mole, tá bom? Aquela areia mais pesada. Nós temos aquela faixa de areia mais dura. Então, se você procura variar o terreno onde você treina, você vai se tornar um corredor inteligente. E aí você já pode tá cansado de me escutar falando isso. Torne-se um corredor inteligente, treine de forma inteligente. Mas esse termo, essa expressão, ela sintetiza bem o que você deve ser. Você que tá treinando aí, procurando mais saúde. Você que tá treinando, procurando baixar seu pace, melhorar o seu ritmo, tá bom? Ter mais velocidade, bater ali o seu tempo, seja nos 5, 10, 21, escalar a distância. É preciso que você treine de forma inteligente. É preciso que você traga essa riqueza de estímulo pro seu corpo, pra que você possa cada vez mais correr, livre de lesões, tá bom? Melhorando a sua postura. Então é tudo isso que eu queria falar e tudo isso que eu vou te explicar aqui. Tá beleza? Então vamos aos porquês. Porque é importante você variar o tipo de piso, tá bom? E tá brincando um pouquinho com essa influência do piso no treino de corrida. Primeiro ponto. Estimular os próprios setores. E aí eu já queria iniciar com um esquema aqui, tá bom? Eu aproveitei esse desenho do pé de uma live que eu fiz, tá? Então imagina o seguinte. Todos esses pontos, essa não é a distribuição real. Eu fiz aqui um esquema só pra ilustrar, tá bom? Todos esses pontos, eles são estruturas que nós chamamos de mecanoceptores, tá bom? Ou próprios septores, tá? Então assim, toda vez que seu pé toca no chão durante a corrida, de forma rápida acontece isso. Você tocou o seu pé ali, tá bom? Esse ato de tocar, ele gera algumas informações, esses mecanoceptores. Eles vão pegar ali, quando você toca no chão, e ele vai mandar uma informação pro seu cérebro, tá bom? Isso acontece de forma muito rápida. E aí, de acordo com essa informação, o seu cérebro vai mandar uma informação contrária pra que você organize, pra que você mantenha uma boa estrutura do seu corpo e pra que você tenha, assim, uma melhor passada, pra que você tenha uma eficiência na passada. Isso acontece de forma rápida, tá bom? E toda vez que você toca o solo, isso acontece, tá beleza? Então imagina aí, quantas vezes você toca o solo numa corrida, num treino de 10km, num treino de 21km, tá? Ah, Rafael, toda vez que eu toco o solo, isso acontece? Sim, toda vez que você toca o solo, isso acontece, tá beleza? É claro que esses mecanoceptores, eles são inibidos por conta do tênis, tá bom? Então se você usa um tênis com um drop muito alto, com uma plataforma muito alta ali, com muita tecnologia, com muito amortecimento, esse contato, tá bom? Essa informação que ele vai mandar, não é tão fidedigna, não é tão verdadeira como fosse se você estivesse correndo descalço. Vou dar um exemplo melhor. Imagina que você tá correndo num terreno ali de terra batida e você pisa no solo e pisa na pedrinha. O que é que você faz? Você não tira o pé ali automaticamente? Por quê? São os mecanoceptores mandando essa informação no cérebro que você pisou em alguma coisa ali. Aquilo gera informação de dor. O seu cérebro manda informação contrária, mandando você tirar o pé rapidamente daquilo dali. Entendeu? Então assim, isso acontece toda vez que você toca o solo. E aí à medida que você vai variando o tipo de terreno do seu treino, à medida que você vai variando o terreno, você vai estimulando mais esses pontinhos aqui no seu pé, tá beleza? E você vai tornando essa troca de informação mais fluida, mais ajustada. Então é importante que você sempre esteja variando o terreno onde você corre, tá bom? E variando também a forma como você corre, tá? Se você tem, sei lá, cinco tênis de corrida, com certeza você tem um favorito. Mas tenha esse, faça esse exercício de estar variando o tipo de calçado para você sentir a diferença de um calçado para o outro. A variação do piso mesmo. Se você puder correr descalço na grama, corre, que você vai sentir uma informação diferente. Se você pode correr no areia da praia, naquela faixa de areadura, corra. E aí você vai sentir isso, tá bom? Então à medida que você vai treinando, à medida que você vai vivendo o processo, e estimulando, variando ali os tipos de piso, você vai se tornando um corredor mais inteligente, porque você vai trabalhar mais a questão dos seus mecanosceptores que estão lá nos seus pés, tá bom? E trabalhando, exercitando essa conexão de tocar o pé no solo e essa informação que o seu cérebro manda de forma contrária. Então esse era o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem, tá beleza? No segundo ponto, vem a questão de melhorar a organização corporal. Então o que seria isso? Lembra da live da postura que eu falei o seguinte, quando você corre numa ladeira, é necessário que você modifique a sua postura pra que você tenha eficiência na corrida, tá certo? E aí assim, isso vai variar. Se você corre no asfalto, vamos supor, você vai fazer um treino de 10k no asfalto, a sua organização corporal vai ser uma. Por quê? O asfalto é plano, é um piso ali duro, você vai correr com um determinado tênis, vai ser sempre aquela batida ali constante, tá beleza? Mas se você vai correr, por exemplo, na areia fofa da praia, é necessário que você esteja a todo momento organizando o seu corpo. Por quê? Você toca ali no solo, na areia fofa, a areia faz isso. Aí você tem que reorganizar a passada, tá bom? Vou pegar o exemplo da grama, por exemplo. Geralmente grama não é um terreno plano, é um terreno sempre inconstante. Então à medida que você vai pisando, você vai ter que sempre estar ajustando, organizando o seu corpo. Isso a longo prazo, isso num processo de treinamento, vai deixando você mais inteligente, vai forçando a sua organização corporal, tá bom? E isso daí vai trabalhar o primeiro ponto que eu falei dos mecanosceptores, mas vai trabalhar também essa questão da organização corporal. Então você vai tornar mais rico o seu corpo com relação ao estímulo e tornar o seu corpo mais rico com relação à organização. O tanto de possibilidades que você vai ter de pisada, de recuperação da passada, tá bom? Às vezes você não vai pisar com tanta força, porque você pisou ali na grama e tinha um buraco e você teve que dar uma estabilizada melhor. Então você faz uma passada um pouco mais lenta, diminui ali a falta de alcance. Então assim, são microprocessos que acontecem toda vez que você toca o solo. Só que assim, quanto mais você varia o seu terreno, quanto mais você varia o piso onde você treina, melhor vai ser pra você, porque a quantidade de informação que vai ser armazenada no seu cérebro é maior. Tá beleza? E o terceiro ponto, nesse primeiro pilar que eu tô falando de deixar o corpo mais inteligente, é diminuir o risco de lesão. Então assim, aquele corredor que treina 10k, 5k, 21k, sempre naquele terreninho ali onde o grupo da assessoria dele que ele participa treina, sempre no mesmo parque. Ele vai ter uma evolução com o passar do tempo? Vai. Ele vai ter uma melhora no peso, uma melhora na velocidade? Vai. Mas se eu pegar esse corredor e colocar ele numa prova que tenha várias transições de piso, ele vai sofrer muito, porque ele não tá acostumado com essa variação de terreno. Então assim, uma coisa é você fazer 10k no asfalto, outra coisa é você fazer 10k num terreno de terra batida. Entendeu? O Aide, que tá aqui na live, ele tem compartilhado com a gente um local que ele treina lá no grupo da comunidade da Corrida Inteligente, um local bem bacana, tá bom? De terra ali batida, que você vê que tem uns buracos. Então ele tá forçando o corpo dele a ficar mais inteligente. Cada treino que ele realiza ali, ele tá dando mais input com relação à informação pro corpo dele, pra que o corpo dele se organize, pra que o corpo dele esteja consciente durante o ato de correr. E isso diminui muito o risco de lesão. Então assim, eu acredito que ele treinando, variando bem o percurso ali dentro daquele terreno que ele faz de terra batida, como eu tô falando aqui, eu pego ele e jogo ele numa prova onde o piso é só asfalto, com certeza ele vai voar, porque ele não vai ter que tá organizando o corpo dele a todo momento, mas o corpo dele vai tá alerta, entendeu? Então assim, a transferência que ele vai fazer saindo de um terreno um pouco mais difícil, com várias possibilidades ali de mudança, né? Vários buracos, variações ali de tipo de terra mesmo. Eu tiro ele dali, jogo ele numa prova onde é só asfalto, com certeza ele vai voar, tá beleza? Então essa era a primeira ideia que eu queria trazer pra vocês. Terceiro ponto aqui, tá bom? O segundo foi o porquê que eu acabei de falar. Terceiro ponto, variar o terreno força você a sair da zona de conforto. Então assim, tem aquele ditado, você quer evoluir, saia da sua zona de conforto. Então a gente pode trazer isso muito pra corrida. Como eu falei, aquele corredor que treina 5, 10, 21, maratona, dentro daquele parquezinho ali onde o grupo de assessoria dele corre, e só treina ali, ou que vai fazer um longão e faz sempre no mesmo percurso, ele tá dentro da zona de conforto dele. Se eu pego ele e jogo ele pra fazer uma prova, pegando um exemplo aqui que eu tava citando com o Aide, pego ele pra fazer uma prova onde tem a ladeira, tá bom? E a ladeira seja num piso diferente. Ele vai sofrer muito, tá bom? Se ele vai lá com a ideia de fazer uma prova de 10K, com um terreno de variação de piso, e ele, ah, eu vou fazer o tempo que eu faço lá no percurso que eu treino, ele vai com a ideia errada, porque ele vai sofrer muito, tá bom? Às vezes até a percepção do esforço é maior. Tem uma prova que a gente participa aqui, que o percurso maior são 19km, mas o terreno é tão difícil, tão difícil, é ladeira subindo e descendo, tá bom? É cascário, pedrinha, um monte de coisa que você encontra no percurso, que quando a gente termina os 19, a sensação é que você correu 25 ou mais quilômetros, porque a todo tempo você tem que estar reajustando o seu corpo, você tem que estar de olho na postura, tá bom? Você tem que correr de forma consciente, porque senão dá ruim. Você pode escorregar, você pode pisar num buraco em falso, torcer o tornozelo, coisa desse tipo, tá beleza? Então assim, variar o terreno força você a sair da zona de conforto, tá? E lembra disso, sempre é fora da sua zona de conforto onde você vai evoluir. Se você tá treinando sempre na zona de conforto, você não vai ter muitos ganhos, você pode ter até alguns ganhos, mas vai ser fora da zona de conforto que você vai conseguir evoluir, que você vai conseguir ter ganhos com relação à performance, tá bom? Bem benéficos, tá beleza? Vamos pra outro ponto. Estimular diferentes tipos de corrida, força também você a controlar melhor a sua postura, tá bom? Vou repetir de novo. Estimular diferentes tipos de corrida, força você a melhorar o controle da sua postura. Lembra da live que eu falei lá sobre postura na corrida, onde eu disse o seguinte, dependendo do terreno onde você corre, você deve ter uma postura. Já falei disso daqui também rapidamente. Só pra dar um exemplo. A postura que você corre no asfalto é uma. A postura que você corre pra subir uma ladeira é outra. A postura que você corre num gramado é outra. Tá beleza? Então, quanto mais você faz essa variação de terreno, melhor você vai ter controle entre as posturas. Você vai estar treinando mais esses diferentes tipos de postura. E isso é muito interessante, beleza? Não vai ser o seguinte, subir uma ladeira não vai ser algo novo pra você, não vai ser algo que você vai ter que se forçar a entender toda aquela dinâmica, não. Você já fez esse treinamento lá, tá bom? Onde você treinou na ladeira, tá? Ladeira de asfalto, ladeira de terra batida, ladeira, enfim, ladeira com algum gramado, alguma coisa do tipo. Então, quanto mais você faz essa variação de terreno, você vai ter um assinal maior de controle com relação à sua postura na corrida. E se você tá pensando que a corrida na postura é algo fixo, seu pensamento tá errado, tá bom? Você deveria ter assistido a live que eu fiz aqui sobre postura, tá? Onde você entender melhor que cada tipo de terreno, tá bom? Ou diferentes trechos dentro de uma prova, dentro do seu treino, existe uma postura diferente, tá? Então, a variação do terreno também faz esse, traz esse benefício pra você. Você vai ter um assinal maior com relação à postura dentro da corrida, tá? E quanto mais você treina isso, mais você vai evoluir, mais você vai estar preparado, tá? Eu gosto muito daquela ideia, o corredor inteligente, aquele corredor que ele tá apto a correr em qualquer terreno e a participar de qualquer prova. Como assim, Rafael? Imagina que você tá treinando pra uma prova de 10K, prioritariamente ali no asfalto. Só que aí chega um fim de semana antes, vem um grupo de amigos seu e fala assim, ó, vamos fazer uma trilha em determinado lugar? Aí você, vamos sim. Calça o seu tênis, vai lá, e no meio da trilha você não vai sofrer, você não vai sentir tanto, tá beleza? Você vai ter o esforço ali pelo treino, você vai ter o esforço, às vezes, por não treinar de forma tão frequente naquela trilha, mas assim, você já tem noção de levantar mais o seu pé, porque às vezes pode ter alguma pedra da organização corporal, que eu falei aqui no início, tá bom? Então você já entra no percurso da trilha, como eu tô dando um exemplo aqui, mais ligado, mais ativo, diferentemente de você só treinar no asfalto, diferentemente de você só treinar, tá bom? naquele circuito ali, todo fechadinho, todo controlado, tá beleza? E aí eu queria falar, era pra falar no pulo anterior, eu esqueci, eu tô lendo esse livro aqui, até comentei que o Fernando que entrou aí na live agora, correndo com os etíopes, onde um treinador aqui do Brasil, Danilo Balu, ele foi fazer uma imersão lá na Etiópia, pra entender a causa do sucesso, né, desses corredores dos etíopes. E ele, eu tô numa parte aqui, ainda tô na metade do livro, tem uma parte que é bem interessante, que ele fala assim, ele pergunta ao treinador lá da Etiópia, quantas vezes, no mês, por exemplo, os atletas dele treinam no asfalto, e aí o treinador vai e responde, a cada um mês, né, 30 dias, nós fazemos dois treinos no asfalto. Por quê? Porque geralmente, quando ele sai da Etiópia, pra correr provas importantes, são treinos ali no asfalto, tá entendendo? Então ele tem que ter essa vivência, só que, durante a leitura, você percebe que eles treinam muito, em pastagens, tá bom? Em terrenos ali com terra batida, onde tem muito buraco, tem uma informação interessante, que lá ele não corre um do lado do outro, ele sempre corre em fila indiana. Então um vai puxando ali o bonde, mantendo o ritmo, e a galera vai atrás, seguindo e organizando o corpo. E um dos segredos, que ele já conseguiu mapear, até o ponto onde eu tô lendo aqui, é essa questão da variação do terreno, e da variação do controle de direção, tá? Então basicamente era o seguinte, é o seguinte, dois pontos que a gente pode tirar. O treinador etíope, ele fala o seguinte, correr no asfalto gera muito impacto pras articulações. E aí quando a gente fala isso a nível de Brasil, né, nós treinamos muito no asfalto, tá beleza? E o segundo ponto, que é uma das causas do sucesso dele, né, quem conhece os corredores da Etiópia, é essa questão da variação da direção. Então você treinar em terreno irregular, porque isso vai forçar, você controlar melhor sua postura, isso vai dar um monte de informação pros mecanos-reptores, que eu falei no início da live lá, tá beleza? Isso vai de certa forma, olha de novo eu falando isso, sintetizar essa ideia do corredor inteligente, tá beleza? Quanto mais controle você tem do seu corpo, quanto mais recurso você tem com relação à postura, com relação ao estímulo, com relação a saber organizar seu corpo, melhor, tá beleza? Então aqui, com o grupo daqui, quem treina comigo de forma presencial, eu sempre procuro variar o estímulo. Tem um grupo que treina comigo, que dentro do condomínio eu colocaram um monte de brita, e a galera reclama demais de treinar lá, eu falo, vamos treinar sim. Eu sei que tem algumas coisas do treinamento que eu não posso passar, eu vou falar no próximo ponto, tipo, tiro em velocidade, naquele terreno de brita não rola, tá bom? Porque aproxima muito da lesão, não é o melhor terreno pra fazer tiro ali, mas assim, a gente treina lá, faz umas rodagens um pouco maiores lá, uns estímulos de corrida um pouco maior, porque é recurso, é riqueza de recurso que eu tô gerando pro corpo dos meus alunos, pro corpo deles. Então assim, eles têm que acostumar a adaptar ali o corpo dele correndo na brita, às vezes você pisa na brita, numa parte que tem mais, a brita foge um pouquinho, você tem que ajustar sua passada, você tem que ativar sua região abdominal pra manter ali o corpo sustentado, tá bom? Então isso é muito importante, essa variação do piso, essa variação do terreno, tá beleza? E aí eu trouxe aqui o último ponto, que são cuidados, e eu queria falar de alguns pontos bem importantes, tá, pra vocês. Galera, quem foi falando aí, depois eu volto e venham lendo os comentários discutindo, tá bom? O seguinte, é, treinar salto em areia mole, então tem muita gente que vai fazer essa parte de fortalecimento da corrida, recorre ao treinamento funcional, e aí quando chega lá pra treinar, o treinador, o professor fala assim, ó, começa a fazer saltos aqui, naquela faixa de areia mole da praia, tá bom? Ou sei lá, em algum, enfim, né, areia mole, pode ser numa quadra de vôlei, de areia, coisa desse tipo. Nós devemos ter cuidado, por quê? O salto, quando a gente vai treinar o salto, o que nós queremos trabalhar é a questão do encurtamento, estiramento, tá bom? Treino de pliometria, se você não sabe o que é isso, vale pesquisar um pouquinho mais. Então você precisa de um piso duro, tá bom? E um calçado com o mínimo de amortecimento possível, pra você não quebrar esse ciclo. Então quando a gente fala em treinar salto, é o seguinte, aquela resposta rápida, bateu e saiu, bateu e saiu do chão. Basicamente seria isso. E quando eu boto um atleta, né, esse exemplo que eu tô dando, um corredor, pra treinar o salto na areia mole, isso não flui muito bem. Por quê? Você vai pisar na areia mole, ela vai ter uma absorção do impacto, ela vai fazer ali uma modificação embaixo do seu pé, então você não vai ter esse ciclo do encurtamento, estiramento rápido, tá entendendo? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso. Mas assim, tome cuidado quando alguém pedir pra você fazer treino de salto, tá bom? Treino pliométrico, na areia mole. De certa forma, você não vai tá pegando, assim, o melhor benefício desse tipo de treinamento, tá? Você pode treinar o salto na areia mole no sentido de melhorar a sua dinâmica do salto, de saltar e aterrissar com a ponta do pé. Tem muita gente que a gente pega pra saltar e a pessoa aterrissa com calcanhar, né? Isso é errado. Então assim, você pode fazer algum educativo de salto na areia mole, tá beleza? Se você treinar sozinho e você vinha fazendo esse tipo de prática, já tira aí, porque você tá se aproximando muito da lesão, você não tá tirando ali o melhor do treino de salto, que é a questão do ciclo, do encurtamento, estiramento, tá beleza? E você tá se aproximando muito da lesão. Então esquece isso. Outra coisa, se você tá acima do peso, tá bom? Se você tá um pouco com sobrepeso, tira treino de salto do seu tipo de treinamento, tá? Então toma cuidado. Se você tá fazendo aí treino de tiro na areia mole, não é muito recomendado. Se você tá fazendo treino de salto num piso aí fofo, seja na areia, seja na grama, toma cuidado porque você não tá tirando o melhor como eu já falei, tá bom? Esses são os primeiros pontos que eu queria que vocês tivessem cuidado. Outra coisa, treinar treino de tiro na areia mole, como eu falei aqui. No treino de tiro, você precisa ter esse contato rápido com o solo a todo momento. Tiro de 100 metros, pum, sai na pauleira. Você precisa de um terreno firme, tá bom? Um tênis também firme pra que você crave ali e você tenha essa velocidade na passada, tá bom? O tiro em velocidade é aquilo, você vai malmente tocar no solo. É rapidez. Então se você tá fazendo treino de tiro na areia mole, você tá se aproximando muito da lesão, tá? E você tá perdendo o melhor assim, digamos, com termo de benefício do que esse tipo de treino pode gerar pra você. tá certo? Ah, Rafael, mas o meu treinador falou que se eu fizer tiro na areia mole, tiro na grama, eu vou estar aumentando a minha resistência. Isso é errado, isso não existe, tá beleza? e o treino de tiro não tem nem essa questão de você treinar nada fazendo na areia mole. Agora sim, treino de tiro, existe uma diferenciação pra aceleração, tá? Às vezes você pode fazer uma corrida um pouco mais rápida, aí tudo bem. Mas treino de tiro, propriamente dito mesmo, o que é o treino de tiro num terreno muito fofo, num terreno muito acidentado, tá bom? No terreno da areia mole, não rola. E isso é errado. E aí o terceiro ponto nesse item de cuidados é tênis com muito amortecimento e você vai treinar em terrenos também com areia mole, tá bom? Ou terreno muito acidentado. Tome cuidado, porque o amortecimento do tênis, tá bom? Tênis que tem um drop muito alto, muito amortecimento, ele tira essa resposta fidedigna que os mecanos receptores eles nos dão, eles mandam pro nosso cérebro, tá bom? É como se você inibisse isso daqui. Então assim, você tira a atuação, o tênis com muito amortecimento, ele vai tirar a atuação do seu pé, tá bom? E ele vai matar essa informação toda vez que você toca no solo. Basicamente, o tênis vai fazer isso. E aí, lembra que eu falei, quando você corre num terreno que existe essa deformação, que existe ali, você pisa e deforma, seja areia mole, seja um gramado, tá bom? Seja um terreno de terra um pouco mais mole, é necessário que você tenha um cuidado. Por quê? Você precisa ter mais dessa informação pra estar toda passada reorganizando o seu corpo, organizando o seu corpo, tá beleza? E aí, se você vai treinar nesse tipo de terreno com um tênis com muito amortecimento, você vai estar inibindo isso e aumentando aí o risco de lesão, tá? Então, só pra recapitular esse último ponto que eu trouxe aqui de cuidado. evita fazer treino de salto na areia mole ou em terreno de grama, coisa desse tipo, ou terreno acidentado, tá bom? Porque você não vai pegar o melhor desse tipo de terreno, tá? Você não vai ter ali a eficiência no salto, você vai estar matando isso e você vai estar se aproximando da lesão. Outra coisa, fazer treino de tiro na areia mole ou num terreno também acidentado. Não existe. isso aproxima muito você da lesão. E o terceiro ponto, tênis com muito amortecimento, tá bom? Pra fazer treino de tiro, pra fazer salto, enfim. Quando você for fazer um treino de tiro, quando você for fazer um treino de salto, opte por aquele treino com aquele tênis que tenha o solado mais simples, tá bom? O mínimo de amortecimento possível. E se você puder fazer descalço, se você tem o costume de fazer descalço, faça pra que você comece a perceber a diferença, tá certo? pra que você comece a perceber de fato o que é que muda nesse tipo de treino a informação que você vai mandando lá pro seu cérebro a todo momento. Tá beleza? Vou dar uma recapitulada aqui. Estamos aí com 25 minutos de live. Hoje o tema ficou um pouco muito vago, tá bom? Eu vou depois fazer vídeos pro canal do YouTube de forma mais pontual pra tá colocando cada entendesse de forma mais explicada pra que vocês possam assimilar melhor o conteúdo. tá beleza? Basicamente, o que é que eu quero falar pra vocês aqui. A influência do piso no treino de corrida, tá? É importante você variar o terreno onde você treina a corrida. Por quê? Porque quanto mais estímulo gerado pelos diferentes terrenos, você mandar pro seu cérebro, mais você vai se tornar um corredor inteligente, tá? Então isso a médio e longo prazo vai te deixar com um arsenal, com um leque de postura na corrida melhor. Isso vai melhorar a sua postura, tá? Isso vai tá tirando você daquele risco de lesão, tá beleza? Como eu falei aqui uma coisa do livro, tá? É, treinar demais no asfalto gera muito impacto pro nosso tornozelo, pro nosso joelho. Existe sim essa questão do impacto, não tem como negar, tá bom? Então você variar o tipo de terreno, você vai tá aliviando aí essa questão do impacto, tá beleza? Fica aqui a recomendação do livro também, Correndo com o Etipso, do Danilo Balu, tá? Então assim, basicamente é isso. Varia ao máximo os terrenos onde você treina, tendo cuidado sempre do seguinte, ah, se na quarta-feira você vai fazer um treino de tiro, opte por um percurso de asfalto, tá beleza? Pra você realmente desempenhar o melhor que você pode no treino de tiro. Treino de tiro exige um terreno mais firme, tá beleza? Se você tem alguma, sei lá, se você tá com alguma lesão, alguma dor na região do joelho, ah, Rafael, eu vou então fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida na areia mole porque o impacto é menor? Não, vai no asfalto que é mais seguro, se você não tem um corpo muito trabalhado, muito inteligente, vai acostumando ele no asfalto ali, tá bom? Respeitando, claro, o limite do seu corpo, da dor, tá beleza? E quando você tiver confiante, aí você pula pra um terreno mais mole, pra um terreno que tenha essa modificação pra que você possa estar trabalhando e gerando essa riqueza de informação. Aí a médio e longo prazo você vai promovendo essa variação do terreno e você vai colhendo os benefícios, tá certo? Então basicamente é isso, galera. Como eu falei pra quem entrou agora, vou fazer uma série de vídeos com o conteúdo dessa live de forma mais pontual, solta lá no canal do YouTube se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, tá beleza? Essa live aqui a conexão deu uma travada, essa live aqui ela foi sugestão de junho lá do grupo Eu Corro Bom Fim. Se você tem alguma sugestão de live, manda lá também, tá bom? No direct pra eu estar fazendo e eu vou dar uma olhadinha aqui o que a galera falou, as perguntas e tal, comentário pra gente estar discutindo aqui, tá beleza? E enriquecer mais a nossa live. O Ad falou... Vi um vídeo que você mandou de uma turma que corre descalço, tentei correr, mas pisei numa pedrinha e fiquei com o pé doendo uns três dias. É, o Ad, se você não tem o costume de correr descalço, é necessário você entender que precisa de um período de adaptação. O que é que eu recomendo? Vamos pegar aqui um treino que eu sei que você faz. 50 minutos correndo leve. O que é que você pode fazer? Faz 30 minutos, tá bom? No percurso que você está acostumado a fazer de tênis. Aí depois você seleciona ali um gramado, um terreno com gramado ou com um terreno de areia que não tem essa questão da pedra e você finaliza ali os 20 minutos finais, você faz correndo descalço, tá? E aí você vai sentir o que é que muda na sua passada. Eu garanto que vai mudar muita coisa. Porque o que é que acontece? É preciso até que você estimule essa questão da sola do seu pé. Então se o aluno não tem costume de treinar descalço, eu não chego ali no primeiro momento e jogo ele lá por exemplo, na areia da praia para treinar. Porque às vezes a areia funciona até como uma lixa. Eu quando fico muito tempo sem correr descalço e eu vou e faço um treino um pouco mais longo, eu sinto isso no outro dia, tá bom? Então é preciso uma adaptação, é preciso assim aquele momento mesmo de treino, de você se acostumar com o estímulo. Mas à medida que você vai fazendo, a sua evolução é absurda. E partindo um pouquinho para a biomecânica, quando você corre descalço, a mecânica da corrida muda um pouco. Você vai começar a pisar mais com a parte aqui do meio da frente e frente do pé, tá bom? Então você vai ter uma carga maior na panturrilha, tá bom? Na região da panturrilha ali. Então é preciso ter consciência disso, que é preciso esse período de adaptação, alongar um pouquinho mais essa região da panturrilha. tem aquela aula que eu subi lá sobre a liberação da panturrilha. Então você já faz, tá? Mas a longo prazo você vai fazendo e você vai perceber que é muito boa essa transição aí de deixar de correr somente calçado e correr descalço também, tá? E se for variando o terreno, melhor ainda, tá? Rafael perguntou, boa noite. O que posso fazer para diminuir a canelite? Rafael, é o seguinte, foge um pouquinho aqui do tema da live, tá bom? Basicamente eu tenho que entender como você inicia seus treinos. Se a canelite já estiver instalada, você vai ter que dar um tempo com a corrida, procurar um tratamento aí, né? Para reverter esse quadro, zerar dor, tá bom? Se você está sentindo dor, se ela está instalada, você já está sentindo dor. E aí você precisa dar um tempo na corrida, fazer um tratamento para ficar zero bala. A partir do momento que você tiver zero bala sem dor, aí o que a gente vai fazer? Iniciar o treino com a rotina de aquecimento, de alongamento dinâmico, de ativação do core. Tem conteúdo no feed falando sobre isso de forma bem específica para que seu corpo entre melhor preparado dentro do treino, tá? Está melhorando a sua mobilidade aí. Muitas vezes quando a gente fala em canelite, as pessoas focam só lá na região do tornozeiro. Mas não, trabalhando o seu quadril, trabalhando o seu joelho pode te ajudar sim. Às vezes a canelite é gerada por um, assim, alguma compensação que você está fazendo no movimento da passada por ter um quadrinho encurtado, tá? Por ter alguma região, alguma musculatura ali na região do tornozelo, tá? Que envolve o joelho, o tornozelo, alguma musculatura que não está fazendo o papel dela direito. Então, basicamente, seria isso. Eu preciso entender se você já está com a canelite instalada, tá? E eu preciso entender também como é a sua rotina de entrada no treino. Isso diz muita coisa. Além de outros pontos, é claro. Mas se eu fosse ressaltar dois, o passo inicial seria isso. Tá beleza? O Ad perguntou, mudar de terreno pode ocasionar lesão? Entra naquela questão que eu te falei da adaptação. Se você é uma pessoa que corre somente no asfalto, o que eu sei que não é, né? Se você treina somente no asfalto, e aí você viu minha live aqui, amanhã você resolve treinar no terreno ali, todo acidentado, todo cheio de buraco, e fazer um treino intenso, e fazer um treino em alto nível, você pode sim lesionar. Então, assim, entende que é um processo de adaptação. Isso é mágico. Às vezes, esse é o entendimento, na verdade. Às vezes, é preciso você dar um, dois passos atrás, aumentar seu ritmo, aumentar sua velocidade, correr de fato, focando ali na sua postura, na sua organização corporal, e à medida que você for dominando o terreno, à medida que você for dominando aquilo, tá bom? Você vai procurando jogar mais velocidade, você vai procurando aumentar, né, todo o seu ritmo, aumentar a distância e tudo mais. Então, exercício prático. Vamos supor que você corre 10km muito bem no asfalto. Viu a live, quer fazer essa variação de terreno, encontrou um terreno aí perto de sua casa, que tenha uma ladeirinha, né, piso de terra batida, tem uma ladeirinha e tal. diminui a distância que você corre, vai treinar 5km lá, esquece seu pace, esquece seu ritmo, esquece a sua velocidade, vai focando em dominar, em correr bem, tá? Em correr com eficiência dentro daquele terreno. Aí você pode tirar um dia lá da sua programação semanal pra se dedicar a esse tipo de terreno, tá? É como se você desse um passo atrás, e à medida que você for dominando o terreno, você vai perceber que os seus recursos durante a corrida, de passada, de postura, eles vão mudar, eles vão ficar mais eficientes. Aí você começa a explorar outros terrenos, tá bom? E aí você começa a jogar carga nesse tipo de terreno aí, tá beleza? Ou explorar outros lugares também, basicamente, também serve, tá? Vamos lá. E, Fernando, eu esqueci de levar o livro hoje que eu prometi a você, eu vou botar na bolsa ali pra levar na quarta. Treinar em pista irregular seria o contrário do que eu pensaria pra ter sucesso na corrida. Pois é, mas aí é aquele ponto que eu falei da questão da zona de conforto. Se você tá na sua zona de conforto, você não tá evoluindo. Essa frase, esse ditado, ele é bem, bem, bem certo, bem verdadeiro e nós podemos trazer pra corrida. Ah, eu tô correndo 10km super bem, com um peso de 4,50, tá? Fazendo ali, sei lá, 45, 44 minutos nos 10k. Aí eu pergunto, tá, mas se eu pegar você, tirar desse local onde você treina, jogar você no outro local, você vai ter esse mesmo desempenho? E aí, né, eu lembro daquela prova, a última etapa da cacau que nós participamos, que foi na praia, que eu corri os 10k descalço, foi onde eu fiz o meu melhor tempo. E quando eu falava pras pessoas que eu ia correr descalço, todo mundo tava me chamando de louco. Você é louco? Correr descalço? Correr descalço? Sofri muito no outro dia com aquilo que eu falei pra wide lá no início, né, essa questão da panturrilha, a panturrilha tava bem travada, eu não alonguei muito direito no final, mas assim, é você se testar, é você sair disso daí, você quer uma prova mais desafiadora do que, por exemplo, a Sapé-Olivença, onde a gente corre, inicia no paralelopípedo, correndo no paralelopípedo, depois vai pro asfalto, aí tem a transição, que é a areia mole ali da praia, a gente chega na faixa de areadura, vai, depois volta pro asfalto, no último ano teve aquele pedaço ali que a gente correu em cima da pedra, literalmente, então você quer um percurso mais desafiador do que esse, tá? Então essa é a ideia de você correr de forma inteligente, é você chegar no meio da prova, ah, eu tive que mudar o percurso porque ali, sei lá, aconteceu alguma coisa, vocês vão ter que correr aqui em cima da pedra, é você ter esse recurso de correr bem, de correr sem se lesionar, de passar por ali jogando duro, tá bom? Então essa é a ideia da variação do piso, é você cada vez mais ficar inteligente, cada vez mais você gerar recurso pro seu corpo, é assinal de postura e tudo mais, tá? Lu falou aqui, eu estou acostumado a treinar em terra batida e treino de tiro também, ficava na dúvida pois a maioria das provas são no asfalto, pois é Lu, aí tem essa questão da transferência, vamos supor, você está no microciclo de treino de três meses, tá? Aí no final dos três meses você vai participar de uma prova de 10K no asfalto, tá? Faz sentido você ficar treinando todos os dias, promovendo uma variação alta de terreno, não faz, porque você já tem uma meta no final dos três meses, você já sabe como é ali, como vai ser o percurso da prova e você está treinando focado naquilo, então você tem que procurar reproduzir ao máximo aquele terreno onde você vai desempenhar no dia da prova, tá beleza? Agora como nós estamos nesse período de pandemia que está esse libera, não libera, tem gente que está treinando, não tem nenhuma prova em mente, poxa, pega esse pedaço que está treinando sem o norte muito certo e começa a fazer essa variação, tá? Quanto mais você aproveitar, quanto mais você promover essa variação, lá na frente 2021, qualquer prova que vier, dependendo do terreno, dependendo de como for, você vai estar apto a correr. Então é isso que eu quero que vocês entendam. De certa forma, é até assim lógico, se você tem a possibilidade de correr em diversos terrenos, tá? Você tem a possibilidade, você tem a liberdade, eu estou te mostrando aqui o caminho, como fazer com esse período de adaptação e tudo. Se você tem essa opção, por que você vai ficar nesse mundinho fechado treinando só no asfalto? Não faz muito sentido, sabe? Então com os meus alunos, eu costumo fazer assim, essa prova que eu citei, o desafio Sapéola e Vença. A gente vai treinando, treina na praia, treina no condomínio, lá de Brita, tá bom? Às vezes a maré está cheia, tem que fazer um treino reduzido, faz, aí quando chega, faltando um mês para a prova, eu começo a jogar nos treinos ombros de forma mais específica, às vezes até no terreno, nós temos essa possibilidade de treinar assim, no terreno mesmo da prova, e aí eu começo a jogar eles ali, tá? Pra quê? Pra que eles peguem toda essa base que eles construíram de treinamento, e eles entendam como é desempenhar com aquilo dentro do terreno, que é bastante desafiador, né? Como eu falei, tem paralelipípedo, tem asfalto, tem areia mole, tem areia dura, tem pedra, tá? Tem subida, é uma prova, realmente é um desafio. Então assim, se você tem essa possibilidade de diversificar o terreno, de tornar seu corpo mais inteligente, me diz por que você vai ficar num mundinho fechado ali, todo controlado, dentro da zona de conforto. Não faz muito sentido. E esse período que nós estamos, por exemplo, eu não tenho nenhuma prova em mente pra correr esse ano, nenhum desafio virtual, nem nada. Então assim, eu tô variando, no último treino que eu fiz, eu não tô treinando muito corrida, confesso, mas eu descobri um percurso novo, uma ladeira nova lá que eu me amarrei. Então eu vou, faço cinco quilômetros, subo nessa ladeira, desço e tal, sabe? Pra jogar esse monte de informação pro meu corpo, porque a minha ideia é essa, tá? Vamos pra outra aqui. Devido o parque estar fechado, tem um corrido no asfalto. Aí já é uma questão assim, é... pontual, né? Tá fechado, não tem pra onde ir, então pronto. Tem certas cidades que as pessoas estão com receio de sair pra correr no local onde treinava, beleza. Então você não tem muito o que fazer, sabe? Mas assim, se você tem a possibilidade de fazer essa variação, se joga, tá? Valeu, Aide. Então é isso, galera. Essa era a live de hoje, 40 minutos já, tá? Entendam esse conceito. Quanto mais terreno você jogar no treino de corrida de vocês melhor, tá? A Paty mandou aqui a saideira. Por que minha resistência é melhor em subidas? Paty, aí você tem que analisar o seguinte, talvez você já tenha uma postura ajustada pra correr essa subida, sabe? Então assim, quando eu falei na live, vou só pegar um pedacinho da live que eu falei sobre postura. Imagina que você tá dirigindo um carro. O que é que a gente faz quando vai subir uma ladeira? Você saiu do plano, você vai subir uma ladeira. A gente geralmente reduz a marcha, né? Bota uma marcha um pouco mais de força. Então você vinha na terceira, aí você faz a redução, dá uma freada, joga a segunda marcha, que é uma marcha mais de força pra subir a ladeira. Tá beleza? Então o motorista que faz isso, ele já tem um entendimento que ele precisa mudar a forma de dirigir dele pra subir a ladeira. Vamos traduzir isso pra corrida. Você tá correndo no asfalto ali com a postura, com um pace de 5.0, um exemplo. E aí você vira, tem uma ladeira. Se você tentar subir a ladeira com a mesma postura e com o mesmo pace que você vinha no asfalto, com certeza você vai quebrar. Com certeza você vai dar ruim. Então assim, aí você tá subindo a ladeira com aquele pace de 5, com a mesma postura, chegou no meio, a perna começou a cansar, a perna começou a queimar, na verdade. O que é que você vai fazer? Você tem que mudar o seu padrão de corrida. Então você talvez já tenha essa questão da postura na subida bem ajustada, tá? Agora eu te faço uma pergunta e deixo aqui um exercício. Pega essa facilidade que você tem, essa melhor resistência que você tem em subir ladeira e testa ela em diferentes tipos de ladeira. Por exemplo, se você tem essa resistência em subir ladeiras que seja de asfalto, procura um pedaço aí, um percurso que seja terra batida. tenta fazer o teste para você ver como muda, tá? Depois você pega uma ladeira que tem alguma parte de grama. Tenta fazer o teste para você ver se não muda. É diferente porque o piso exige uma postura diferente, exige um ataque. Por mais que a biomecânica na subida seja a mesma, mas essa questão da resposta que o terreno dá ele é muito diferente. A resposta que o terreno dá só para explicar toda vez que você toca o solo, tá? Então, por exemplo, uma coisa que veio aqui na mente. Imagina que é uma ladeira que tem um gramado e choveu um pouquinho. Você não vai poder pisar no solo com muita firmeza porque se você pisar na grama molhada, você vai escorregar se você não tiver com calçado ali específico. Então, assim, você tem que pisar um pouco mais leve com menos intensidade. Você está entendendo essa riqueza que é você variar o percurso? Tenta, faz o teste e depois vem aqui falar. Manda lá no direct para você ver se não muda, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E você que já treme em subida, que já tem essa consciência, você já está anos luz na frente de muitos e muitos corredores. Porque eu conheço uma galera que só treina ali naquele parquezinho que é onde a assessoria treina, né? Ele só treina ali, só faz aquele treininho dele tipo rato de laboratório e o cara se acha o bam, bam, bam porque faz um pace bom ali dentro, tá? Você já está anos luz na frente dessa galera porque você já tem essa consciência aí armazenada trabalhada em você, tá? O Adi mandou Rafael, o que é que você acha de fazer um longão 18k na areia? Você tem costume de fazer isso, Adi? Se você não tem, não faça não porque você pode assim nem terminar o treino você pode sair bastante quebrado depois, tá? Se você quer fazer um treino de 18k faz metade faz 9 correndo no asfalto depois você faz 9 na areia, tá? A ideia que eu quero que vocês tirem aqui da live é o seguinte comece a variar o terreno no treino de vocês tá? Vai fazer um treino na sexta que é um regenerativo 5km correndo levinho de boas vai lá e pega um percurso diferente tá? Explora um percurso diferente se você está acostumado ali a treinar sempre em um local determinado vai e treina num terreno diferente é só pra compartilhar aqui com vocês quando eu estou fazendo os treinos Fernanda sabe dessa prova e eu sempre falo dela aqui do desafio do retiro que é uma prova assim de terra batida que tem muita ladeira quando eu vou fazer os longões de preparo pra essa prova geralmente eu não corro no asfalto tem o asfalto aí tem uma parte de grama que tem um monte de buraco né? Fernanda até fez um treino desse lá uma vez então eu falo galera não vai correr no asfalto não vai nessa parte que é mais acidentada vai nessa parte onde você tem que estar ligado o tempo todo ali em ajustar o corpo tá? pra chegar lá no dia da prova e a pessoa não está sofrendo pra chegar no dia da prova e a pessoa desempenhar bem ela já ter aquele estímulo dentro da mente dela já saber como organizar o corpo dela naquele tipo de terreno tá beleza? e aí só pra finalizar é aquilo quando você aprende a dominar diversos tipos de terreno não tem como você regredir qualquer coisa que for colocado pra você correr qualquer coisa que for colocado pra você treinar você já vai ter experiência entendeu? é aquela questão do aprendizado da sabedoria você aprendeu não vai tirar mais isso de você tá bom? basicamente seria isso aqui em salvador tem uma prova dessa então pronto é uma prova que eu gosto muito aquele negócio do percurso marcado vai 5km volta 5km aquele negócio de prova muito marcada às vezes eu participo mas não me enche muito os olhos não a questão é mais essas provas que tem uma pegada mais de treino que tem uma pegada mais de desafio essa daí que é show galera pra quem chegou no final ou no meio não viu o início da live ela vai ficar salva no IGTV aqui tá bom? por 24 horas amanhã às 19 horas eu tiro ela do ar e subo lá na comunidade de corrida se você quiser saber mais sobre a minha comunidade se você quiser participar dessa comunidade com conteúdo exclusivo sobre corrida inteligente me chama no direct lá que eu vou te explicar tudinho beleza? valeu pela presença de todos pela interação tá ficando show o movimento aqui da live tá se fortalecendo a cada semana eu tenho percebido isso queria agradecer a vocês tá bom? Fernanda comentou ali nesse treino na lateral do acostamento não pode perder o foco não mesmo se não dá ruim tá? brigadão aí pela presença de todos tá? valeu vamos lá